Mostrar um Jace, teu Jace, um Jace, bora. Mas se eu cair, eu tenho que cair em outra posição para jogar de Jace. Eu não quero jogar contra esse gato. Jogar de Twitch vai ser um cocô contra... Ai gente, sei lá. Eu pensei em pegar a Férius, a Férius me olhou ali, mas fiquei com medo. Tem 30, apertemos. Estamos fazendo build de Trinity agora, né? Ainda bem que eu não vim de Twitch, ia ser horrível. A gente vai ficar com 3 APs. Para salvar os joguinhos, ele tem que se tornar um. Estrelando Ezreal. Em videogames. Parece que o mundo enlouqueceu. Hora de mostrar quem é o melhor. Spoiler! Sou eu. Que horrorosa. Bom, pera aí pessoal. Não continuem a luta sem mim. Um dragãozinho, o que é isso? Meu Deus, eu nunca reparei nisso. Será que eu nunca usei essa skin? Meu Deus, ele volta um dragão, que coisa legal. Que da hora. Outra de start, eu vou ficar safe. Ah, ideia. A ideia, ideia. Poderia começar a adorar a meia. É que geralmente eu perco o early game de Ezreal. Eu prefiro acelerar meu spike. Eu posso fazer a Ruptor de Vilho, né? Obrigado a fazer trinit, só porque tá todo mundo fazendo. Não vou reclamar se tiver remake. Não queria jogar de Ezreal. De volta dos mortos, vai ter um crime aqui. Passaram todas as spells do mundo, né? Mais a wave. Tudo bem. Que o melhor que wave, né? Na mídia de Thunderlord, tá quebrado, hein? Não, não, que a mulher deu. Eu nunca. É. Mas você não sabe que eu não faço. Mudou um estilo de avião. Não, não. Ah! 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 O inimigo foi eliminado. Nosso mal-kill. Gosto de Ruptor, né? Sei lá, a trinit é meio... Né. Esse é a capa, chapa. Ah! 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 E que fase que eu tô? Eu não conheço as regras, como é que eu posso estar desobedecendo? Eu vou zerar esse tal de League of Legends Eu mando muito melhor quando o mundo tá prestes a ser destruído Não tá vendo ninguém, não vou dar E pra cima não Ela tá upando E, com certeza Amei esse jeito de jogar de Nami Parece muito forte Parece não, é Só tinha rio ainda Cadê o cano pra passar de fase? Ah não, Z, não Não Ah, você morreu Essa skin é muito boa Isso vale 10 vezes mais que esse preço Pode me dar uma nota fiscal? O meu contador é um cara certinho demais Achei até pego o trinket azul, né? Preguiça Carma, fechou o mandato antes que você, mulher Um inimigo foi eliminado Meu Deus, a carma tá descendo o cacete na minha Nami Nossa Nami macetada pela Ioniana Sim Tá despedindo, Fon despedindo. Caio fio xico por pórэ Caras, maneiro, nunca olho pra explosões Eu tô sempre aberto pras novas ideias Eu odeio a palavra roubar, eu prefiro o Encontrar ou adquirir Como eu errei isso Acho que eu nunca spikei tão cedo de Z Nossa, a Karma trollou Nossa, a Karma trollou muito Vocês viram o que a Karma fez? Nossa, mas ela trollou muito Ela podia ter matado a mulher Não é que você lutar aleatoriamente, de Z Como a sua ult volta muito rápido Você vê a oportunidade de ser ult Eu não sei o que é O objetivo é muito claro Eu espero que ele seja capaz de estar com o mundo Eu sou um mato 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 Nenhum dano sobrevive quando eu entro em cima Nossa Cara, a Nami me faz dar muito dano Tá A porra homofóbica, né? Óbvio, tem que ter Meu E explodiu no 30, dando 550 de dano mágico Por causa do W, E E o mandato I, E da Nami Mentira É mentira É o W Isso Legal que não dá pra saber se o boneco tá lutado Precisa ser muito mais evidente isso Eles tinham que colocar uma barrinha embaixo do Trinder Já que ele não tem mana Indicando quando que vai acabar o negócio A ult dele Parece muito forte isso, o Nami maximizando o E de mandato e o Thunderlord Só que eu falei que a gente sempre começa a perder no early game Dizendo Tchau 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 Tchau